Eu vou usar três etapas, ó. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Agora eu vou explicar cada uma delas. A minha primeira etapa é um pequeno wrap. Isso aqui é um pedacinho de malha. Deve ter aproximadamente 15 centímetros por 50. Eu não tenho tanta certeza disso, tá? Mas é bem pequeno mesmo. E ele vai servir como contensor. O que é o contensor? Eu vou colocar ele aqui, ó. E vou trazer o bebê aqui no meu colo. Nessa primeira etapa, o que eu quero fazer é só prender o bracinho do bebê. Conter o braço do bebê. Por isso, o contensor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu contensor aqui, ó. Eu quero deixar a mãozinha do bebê pra fora. Mas se esse bebê não estiver muito tranquilo, estiver contraindo, eu vou deixar a mãozinha pra dentro e tá tudo bem. Vou passar aqui no braço. Só pra conter o bracinho, ó. Passei, prendi aqui atrás. E passei. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu apertei? Não. Ai, como é que eu sei se você apertou ou não? Ó. Ele tá contido, mas ele não está apertado. Tanto que se eu quiser, eu posso tirar o braço do bebê aqui facilmente. E, inclusive, eu já enrolo pensando nisso. Porque o bebê pode ficar bem tranquilo. Eu vou fazer foto com os pais ou algum outro tipo de foto. Só tiro o braço do bebê. Daqui a pouco eu mostro uma foto que eu fiz isso. E que me ajudou muito. Que eu enrolei o bebê e depois eu fui tirando ele aos poucos. Tipo cebola. Que você vai por camadinha. Segunda etapa, um wrap normal de malha. Não faço ideia do tamanho, mas é um tamanho normal que você compra numa loja normal como wrap, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse wrap aqui embaixo. Vou colocar ele aqui na minha segunda etapa. Agora, o que é o principal da minha segunda etapa? A minha segunda etapa, eu tenho aqui o wrap que eu vou chamar de modelagem. Por que modelagem? Porque agora eu vou modelar, eu vou moldar o bebê. Só que agora vem a etapa de eu deixar o bebê anatômico. Se eu simplesmente começar a enrolar, o bebê pode estar com a perna assim, prendendo. Se prendendo todo. Daí daqui a pouco a circulação vai prender. Então, eu vou deixar bem encaixadinha a perna aqui, bem anatômico. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa primeira camada aqui, ó. Por todo o corpinho. Às vezes, eu passo só aqui por cima. E depois eu vou passando por todo o corpo. Mas esse aqui já dá pra fazer todo o corpo aqui, ó. Então, eu vou passar por todo o corpo. E vou prender aqui. Essa pontinha aqui que me sobra. A segunda parte aqui, ó. Eu vou passar também por todo o corpo. Sem apertar. Eu estou contendo. E agora eu vou moldar o bebê pra que ele fique uma bolinha. E se eu não encaixo ele direitinho, daqui a pouco a perna dele tá espichada já. Por isso que é tão importante a gente ir reparando nisso. Depois que eu passei aqui essa volta, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui, ó. Em volta da perna e do bumbum do bebê, ó. Em volta do corpo dele. Ai, tá feio, Belsin. Porque isso aqui é só pra eu moldar o bebê. Ele não vai aparecer. Ele não é o meu acabamento. A minha ideia agora é deixar ele redondinho. E isso aqui vai me ajudar. Beleza? Eu terminei esse processo aqui, ó. Agora eu vou pra minha terceira fase. A minha terceira fase vai ser o wrap de acabamento. Você pode escolher o wrap que for. Poderia ser até outro wrap de malha. No meu caso eu escolhi um de lã aqui, ó. Do mesmo jeito, eu vou pegar aqui a primeira camada. Eu quero que ele fique bem enrugadinho mesmo, tá? E vou passar aqui e prender aqui na lateral. Igual eu fiz em todas as vezes. E agora, ó. Eu quero que fique enrugadinho, então. Eu não tô passando inteiro aqui nele ainda, ó. Passei. Agora eu vou pra parte de baixo. E vou manter o enrugadinho aqui. Eu quero que ele fique mais estreito, ó. Eu não quero fazer isso aqui, ó. Porque eu não gosto. Eu gosto de textura, de frisos, de acabamento. E isso também ajuda a disfarçar qualquer imperfeição no corpo do bebê na hora que eu vou posicionar. Agora, já tá acabando aqui, ó. Aqui eu já cobri o wrap de baixo. Só mais uma passadinha aqui, ó. Do que sobrou. E já tá ok, ó. E aí, ó. Agora, eu já não preciso de mais nada. O que eu poderia fazer com essa ponta? Prender lá atrás ou só esconder. Ou ainda, eu posso pegar essa ponta aqui. E fazer um detalhe aqui, ó. Posso pegar a pontinha. Ó, peguei a pontinha. Vou trazer ela pra cá. Deixa eu só virar o lado aqui. Torcer ela. Pra que o acabamento fique melhor. Aí. Então, de novo, tô aqui com a pontinha. Do wrap. Vou trazer pra cá, pra frente. E vou dar um nó. Já mostro pra vocês aí o resultado, tá? Tô fazendo um acabamento um pouco diferente. Ai, ficou incrível. Não sei se vai dar pra ver bem aí pra vocês, mas acho que vai. Olha que lindo que ficou. Ele ficou bem redondinho, bem bonitinho, perfeito. Com o acabamento de um lacinho incrível aqui. Olha que lindo que ficou. E fiz tudo sozinha, com calma, com tranquilidade, sem a necessidade de alguém pra me auxiliar. Seja segurando o bebê, seja segurando o wrap pra mim. E o bebê tá uma bolinha, né? Ó. Não tá comprido. Tá bem lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.